Era, era, para a história, quem foi a grande área, atenção Lavezzi do lado direito, deu para a zona central, pode sair remato, sai agora, Lavezzi, pode atirar, atirou, defendeu, mal liguei, e é golo, e é golo do Paris Saint-Germain, defende mal, não, não defende, ou seja, a primeira de uma ideia, aquele Elton ia defender, mas deixou escapar a bola por debaixo do corpo, e aí está o segundo golo do Paris Saint-Germain, e com grandes culpas, para o guarda-redes, Elton, Lavezzi, marcou a segunda parte. Muito feliz de ver Elton aqui a deixar passar a bola por debaixo do corpo, meteu mal as mãos à bola, há aqui vários erros que, enfim, vou deixar para o Vitor Veria na TVI 84, não será uma situação fácil. Aí está, é o tronco que ocupa a bola. Sim, acaba por deixar todo um espaço por baixo do...